Chegou o grande momento! Aumente o volume do seu aparelho! Vem aí o baile de favela! Com a Rebeca Andrade pela última vez em uma competição internacional se apresentando ao som da música que marcou a Olimpíada de Londres na temporada passada. Rebeca Andrade na classificatória foi a segunda. Atrás apenas da Flávia que é desfalque de última hora. Rebeca Andrade apresentada. O soquício no rosto. Vambora! Som na caixa! Vem aí o baile de favela! Vem aí! Vem aí! Obrigado. Obrigado. Rebeca Andrade, as adversárias que se virem, Rebeca numa grande apresentação, é a primeira nessa final no solo com o baile de favela, aí a torcida brasileira, o coração bate forte, Andréia João. Dá mais um grande show na prova de solo, Rebeca com seu baile de favela, levantou a arena em Liverpool, fez todas as acrobacias, acompanha comigo, mortal pra frente com pirueta, rondada, flick-flack, um tsukahara na lua e uma chegada ali muito boa, totalmente controlada, o giro nesse momento ali, um pequeno desequilíbrio, que vai baixar um pouquinho a sua nota de dificuldade, mais uma série impressionante, uma parte artística pra ninguém botar defeito, e aí você acompanha a última sequência acrobática da Rebeca, o duplo mortal cartado, onde ela tem ali dois passinhos na aterrissagem e esse final apoteótico. Tá aí a Rebeca imagina que já cansada, depois de tantas apresentações, nesses últimos dias, 14,2 foi a nota dela na... Prata no individual, geral nos Jogos Olímpicos, ouro no Campeonato Mundial. Olha, ela pediu o óculos ali. Tá na lateral. Tá na lateral aí, ó, da mochila, Alfa. 13,7! 13,7 a nota da Rebeca Andrade. 14,7!